Uma dívida relacionada ao tráfico de drogas pode ter motivado um homicídio no Vale do Aço. A ação criminosa foi registrada na madrugada do último sábado. Um circuito de segurança registrou o momento do crime ocorrido em uma praça da cidade de Ipatinga. A reportagem está aqui com Rodney Ferreira e Gisele Ferreira Balança. O homicídio foi registrado na madrugada do último sábado nesta praça no bairro Cananzinho, em Ipatinga. Leonardo Borges dos Santos, de 16 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia militar, a vítima estava na companhia de um amigo nesta praça, quando uma moto com dois ocupantes parou naquela rua. O garupa desceu e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra os jovens. Leonardo foi atingido e mesmo ferido, correu e caiu em frente àquela farmácia, onde o assassino novamente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima que morreu no local. O outro rapaz que estava na companhia de Leonardo conseguiu fugir dos criminosos. Estas imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que a vítima e o amigo correm dos criminosos. Em câmera lenta, observe que a vítima que está à frente começa a perder os movimentos. Atrás estão os atiradores que vão atrás de Leonardo. A imagem não mostra, mas o adolescente já estava caído em frente à farmácia. E mesmo assim, os criminosos efetuam novos disparos à queima-roupa. Na sequência, eles fogem. No local onde a ação criminosa foi registrada, a Polícia Civil recolheu 37 cartuchos e projéteis da arma de fogo por onde a vítima correu. Na cintura de Leonardo, uma porção de maconha e uma pedra de craque foram encontradas. Na manhã do último sábado, a Polícia Militar fez buscas no local do homicídio na tentativa de localizar qualquer vestígio que pudesse levar aos suspeitos do crime. Testemunhas contaram à polícia que Leonardo ficou internado em um centro socioeducativo para jovens infratores na capital mineira e teria se mudado há poucos meses com a mãe para a Ipatinga, no Vale do Aço. A polícia suspeita de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. É o que a nossa edição escreveu aí, né? Dívida relacionada ao tráfico pode ter motivado o homicídio na Ipatinga, né? É o que a polícia passa. É...